O vô, ela acompanha o seu trabalho na internet e ela falou que lá na casa dela, quando o marido dela começa a ficar bravo com ela, ela fala assim, macaca é 17. Que bonitinho, tá melhorzinho? Mesma coisa eu faço na minha casa. É, então. Mesma coisa. Agora uma cervejinha. Fica com Deus, viu? Tchau, fica com Deus, bom trabalho. Obrigada. O vô, o vô. Viu? Bom dia. Que carinho, hein? Olha lá, olha lá, olha lá a turma lá. Você tá indo pra cela ou tá indo embora? Tá tentando escapar, tá procurando onde que tá uma plaquinha de saída. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Você vai embora? Não, daqui a pouco eu tô de volta. Daqui a pouco eu tô de volta. Pra passear só, né? É, eu vou pra minha casa agora. Agora? Agora não, agora não. Mais tarde. Agora a gente vai andar. Agora a gente vai dar uma voltinha. Aí depois o senhor volta. É. Dá a mão pra mim. Prazer conhecer o senhor, viu? Deus o abençoe. Amém. Deus o abençoe. Amém. Eu sigo o senhor lá, viu? E eu agradeço o senhor. Primeiro. Até.